Hoje vou lhe ensinar os meus espetinhos de camarão. Comecei cortando a abobrinha ao meio e os pimentões em quartos. Temperei com sal, azeite e tempero de churrasco. Grelhei por uns 10 minutos. Depois temperei os camarões com sal e tempero de churrasco. Coloquei em espetinhos. E grelhei por uns 3 minutos. Cortei o limão em quartos para servir no prato e finalizei com salsinha picada. Cortei o limão em quartos para servir no prato e finalizei com salsinha picada. Cortei o limão em quartos para servir no prato e finalizei com salsinha picada.